Gente, bom dia. Tá todo mundo muito devagar, gente. Que isso, hein? Sábado de manhã. Vamos fazer um exercício básico, laboral? Vamos, vamos. O evento é nerd, muita tecnologia. Vamos fazer um exercício básico. Como todo mundo sabe, o evento é de futebol. Então, eu tô munido de apita de futebol. Vamos ver se vocês estão ligados. Vou apitar. Se liga, se liga. Tá muito devagar. Nunca foi no Maracanã. Pronto, todo mundo mais enérgico. Só pra avisar vocês que eu tô munido, tá? Quem não se comportar, tá fora. Dois cartões amarelo, fora. Só não tem o azul, 15 minutos, fora. Vamos lá, galera. Tô enrolando porque o Guga ainda não achou o meu PPT de abertura. É esse aí? É esse aí. Ok. Gente, muito obrigado pela presença de todos. A gente da organização tá extremamente feliz, extremamente eufórico. Eu tô andando pra lá e pra cá, os caras da filmagem estão me adorando. Ok, obrigado. Primeiramente, muito obrigado de estarem aqui. A gente da organização tá eufórico há 40 dias, correndo atrás. Eu fiz exercício de laboral e eu tô ofegante, né? Já percebeu. A gente tá 40 dias correndo pra trazer tudo que a gente vai palestrar aqui. Todos os small talks, as palestras, os painéis. E a gente fez com muito esmero, muito carinho. E, acima de tudo, muito respeito à comunidade. Que, apesar da gente ter usado o tema futebol mais por causa da nossa logo, mas o objetivo central desse evento é criar a comunidade carioca de Wordpress. Esse é o objetivo macro desse evento. O Wordpress, todo mundo sabe o quê? Tem uma comunidade muito forte, muito presente, que é até o que faz o Wordpress ser o que é, mas ainda no Rio a gente não tem efetivamente uma comunidade. Então, esse é o objetivo de tudo que a gente vai apresentar aqui. A gente quer estimular cada um de vocês a colaborarem com o Wordpress, participarem do Wordpress. Eu, que sou designer, teoricamente não teria nada a ver com o Wordpress, porque eu não sou desenvolvedor, mas eu sou o primeiro palestrante de Wordpress em um evento oficial no Rio de Janeiro. A convite do Cadu, que teve que me convencer. Eu não estava convencido de que eu podia contribuir com o meu conhecimento para a comunidade. E, se não é o Cadu, o Guga também, que nós estávamos nesse primeiro evento em 2011, e hoje a gente está aqui na segunda edição do WordCamp. Então, assim, se eu que estou aqui apresentando posso estar aqui, cada um de vocês também pode estar aqui no ano que vem. Então, esse é o objetivo. Que cada um de vocês se sintam tocados, botem o copo em cima do monitor, e orem com fervor, o Wordpress vai salvar a sua vida como salvou a minha vida. E eu posso dizer isso mesmo, porque eu trabalhava fazendo o site em tabelas, que beleza, e o Wordpress salvou a minha vida. Com certeza. Então, cada um de vocês pode contribuir, e é isso que a gente vai trazer para vocês no decorrer de todas as palestras, paneles de maltoque que vão rolar pela frente. Oi. Vamos tocar uma musiquinha, Vitor? Estou no improviso. Obrigado, Guga. Então, sejam bem-vindos ao WordCamp 2015, Rio de Janeiro. Mas antes, óbvio que a gente precisa falar, a gente precisa falar do que é o WordCamp, né? O WordCamp é um evento... Obrigado pela música muito alta. Muito obrigado. Vitor, Vitor. Cara, o WordCamp é um evento sem fins lucrativos, que é estimulado pelo Wordpress, que, como eu falei para vocês, contempla todo tipo de profissional. Design, desenvolvedor, profissional de conteúdo, profissional de marketing, não importa. O Wordpress estimula isso e faz e apoia. Tanto que ele está aqui apoiando. Nós temos a presença de três pessoas aqui do Wordpress. Karen, Erika, palmas para elas. Let it go. Let it go. É a única coisa que eu sei falar em inglês. Vocês sabem, né? Vamos lá. Então, qual é o objetivo? Promover o Wordpress, criação de conteúdo voltado para o Wordpress e a integração de pessoas. Então, assim, todos nós temos que nos integrar com a comunidade. Eu sou designer, eu converso com desenvolvedor, que tem que conversar com profissional de marketing. Esse é o objetivo disso tudo, tá, gente? E aí, vamos falar um pouquinho dos números. Atualmente, nós estamos em 498 Wordcamps no mundo e esse número em laranja, 346, era o número da edição do WordCamp 2014, do ano passado. A gente estava com esse número, já cresceu bastante. Atingiu 205 cidades, ano passado, 172, e ainda continua com 48 países e seis continentes. Vai crescer seis continentes, né? E aí, na edição passada, nós tivemos 179 inscritos, 27 cidades, sete estados brasileiros, mais um argentino. Eram estreantes em Wordcamps, 124 pessoas. Micropatrocínio, que são as pessoas que, além de se inscreverem, ainda dão uma cota de patrocínio, ajudando o evento. Foram 20 no ano passado. 23 palestrantes, 14 voluntários, dois painéis, cinco palestras, sete small talks. E esse é o time. Cougar, nosso capitão, nosso presidente da Força Maior, Expedicionária do Word Press. Cadu, eu. E aí vem Mário, Breno, Felipe, Rudá e Anderson. Com exceção do Felipe, Mário, Breno, Rudá e Anderson eram voluntários do ano passado. Eles estavam aqui, trabalhando, como todo mundo que está com essa camisa escrito Gandula hoje. Então, isso só prova que eles podem estar aqui. E o Felipe estava insistindo. Ou seja, de alguma forma, todos estão envolvidos, ainda que hierarquicamente, em posições diferentes. Então, só o fato do Mário, o Breno, o Rudá e o Anderson estarem aqui na organização tomando decisão, isso prova que a comunidade ela é aberta para qualquer um contribuir, colaborar e aprender e fazer o seu conhecimento chegar até outras pessoas que não têm. Desde 2011, como eu falei para vocês, a gente já criou dez metaps, que são eventos mais intimistas, são eventos menores e que a gente faz agora em parceria com o Senac, que está disponibilizando a estrutura deles até o final do ano em mais seis metaps. Não é isso, Guga? Mais seis metaps além do WordCamp de hoje. E nós já estamos na segunda edição do WordCamp. E aí, depois que a gente fez o WordCamp do ano passado, eu, Guga e Cadu, que somos os remanescentes do grupo anterior, dos amigos Gustavo Bordoni e do Luan Muniz. Cada um agora está num lugar do planeta agora. O Luan agora até é paulista, não é isso? Luan é paulista. A gente tem que parar com essa briga de Rio e Carioca. Rio é Rio, Carioca é aquele negócio que tem do outro lado. Paulista. O que acontece? Quando a gente se reuniu outra vez depois do evento foram o Breno e o Mário que perturbaram a gente para a gente dar continuidade. O evento é muito puxado para a gente. São 40 dias envolvidos completamente no projeto. A gente abriu mão de trabalho nosso, abriu mão da vida privada para poder correr atrás. Essa palestra eu terminei lá ontem, só para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? A gente se envolve muito no projeto e se não fossem eles encobrar a gente para a gente voltar a criar os eventos, estimular os metapes, talvez a gente não se reunisse de novo. E aí, por causa desse novo grupo que surgiu, a gente se autotitulou a comunidade carioca do WordPress. E aí a gente criou o logotipo com a ajuda de um outro colaborador que palestrou aqui no ano passado que fez parte do meu painel de design que é o Rafael Aburiti que agora mora em São José dos Campos e ele criou o logo e toda a identidade visual do projeto. Então, mais uma vez colaboração da comunidade. E aí, não houve jeito. A nossa maior briga interna fruto de todas as discussões, todos os debates era do legado que a gente ia deixar para a comunidade a partir desse evento de hoje. E esse legado não podia ficar só aqui restrito ao palco ao conhecimento desse dia e aí se perdesse. Então, a gente resolveu criar o site wp-rio.org que é o site que vai ser a central de tudo que a gente fizer WordPress. tudo, qualquer coisa. Todos os encontros, todas as discussões, todos os debates, inclusive, esse site que ficou pronto ontem à madrugada e é por isso que o Breno não está aqui. A gente está rodando que nem um louco para correr atrás para fazer esse site. Está no ar? Ele não está responsivo. Está oração. Não critica, não critica. Por favor, o que acontece? A gente está com a versão dele lá no Git, tem um repositório no Git e, óbvio, que todo mundo que quiser colaborar pode forcar e pode contribuir abertamente sobre o projeto WordCamp. WordCamp, WordPress, Metap, não importa. Palmas, por favor, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, o que a gente quer é que vocês saiam daqui não só com conhecimento sobre o WordPress, sobre tudo que vocês vão aprender de técnicas, mas, acima de tudo, que vocês participem ativamente de tudo que acontece na comunidade do Rio de Janeiro e vamos criar a comunidade carioca de WordPress. Efetivamente. Não importa se você é designer, não importa se você é front-end, não importa se você é back-end, não importa se você é profissional de conteúdo, profissional de marketing, não importa. Contribua e faça a comunidade crescer. Cada um de nós pode contribuir e fazer com que o WordPress seja melhor para nós, para os nossos projetos, para os projetos das empresas onde nós trabalhamos, para os projetos dos nossos clientes. E, óbvio, que a gente fez tanto desde 2001, a gente produziu tanto, a gente se dedicou tanto que a gente não podia celebrar isso tudo com um evento mais focado na comunidade, mais focado na comunidade, especificamente, carioca do Rio de Janeiro. Carioca do Rio de Janeiro foi muito bonito. Não sei se vocês perceberam. Então, assim, o evento, ele não é possível sem o apoio das pessoas, mas também do apoio das empresas. A gente tem os nossos patrocinadores Jetpack, Golder Pro, Bluehost, da PML, não vou passar na frente, nós estamos falando do patrocinador, o Temes, a Watts, Meneige, não é Meneige? Eu não falo muito bem inglês, meu inglês é de Moscou, mas inglês é de Moscou, entendeu? E VX Comunicação. E, óbvio, o apoio do Senac, que cede o espaço para a gente, a Tagarela, que é a empresa que escreveu todos os conteúdos que a gente botou tanto no nosso site como nos nossos canais de redes sociais e a DC Press da Cristina de Sate que está colocando o conteúdo nas redes sociais hoje. Fim de jogo, por favor. E aí, só para ter um, para finalizar um raio-x do que é esse evento de hoje, nós tivemos 136 inscritos, 25 cidades nos 5 estados, 10 pessoas bancaram o evento, fizeram o micropatrocínio de pessoa física, que são os sócios-torcedores, que está escrito sócio-torcedor atrás, 16 palestrantes, 11 voluntários, 12 painéis, 5 palestras e 4 small talks. E alguns dados estatísticos extras que eu gostaria de passar para vocês é que são 79, são estreantes, são pela primeira vez no World Camp, 84 disseram que vão participar do World Camp depois, vão para o Happy Hour, 70 disseram que são universitários ou estão cursando ou já são formados e 146 trabalham em empresas em algum momento ou têm uma empresa. E em 4 estados, sendo que duas pessoas dos Estados Unidos e uma do Uruguai. Ainda bem que não tem Argentina, né, gente? Putz, eu sabia que não ia dar para ler. Então tem aqui uma curiosidade que eu trouxe para vocês, dois slides que assim, no cadastro, não sei se vocês lembram, tinha necessidades especiais na hora de preencher. Aí teve uma pessoa que disse assim, uma massagista sueca seria legal. Só uma pessoa. Eu não sei se vocês sabem, a gente sabe quem é você, tá? Lá embaixo está a massagista esperando, tá? aí teve um que botou mais bacon, óbvio, né, uma coisa básica para sobrevivência, e necessidade de dinheiro. Calma, calma, tem mais, tem mais. aí a gente, né, por sugestão do próprio World Camp, como a gente tem um buffet mais tarde, um cough break, a gente tem aquela situação de pessoas que têm problema com intolerância à lactose, glúten, né, essas coisas. Aí a gente botou, você tem alguma necessidade alimentar, aí uma pessoa botou um Big Mac com refrigante, batata frita, batata frita, Minions, e mais um triplo cheese bacon. Aí teve um que botou sol, sol, what the hell? O outro botou água e frutas, tá pensando que é o Axl Rose, né? O outro bacon, bacon tá, né, tá no top. SEO, não tô entendendo. Burger King e o outro cachorro quente. O pessoal tá com uma necessidade, né, específica na alimentar. Isso fica a dica para a próxima organização do World Camp, né, para a gente estar por dentro do que é a necessidade de vocês. Só lembrando, a gente sabe quem são vocês, tá? Está de olho. Então, vamos lá, vamos falar do que vai ser apresentado aqui. Nós temos palestras de 45 minutos, os small talks de 15 minutos e os painéis de uma hora que são mesa redonda sem ter mesa, né? Ela é do lado do outro. Aí, nós vamos abrir agora com um painel sobre projetos de WordPress de sucesso, tá? Depois, nós vamos ter um small talks do Rafael Amorim. Eu não vou usar falar, tá? Para não passar vergonha. I don't speak English. I don't know. Aí, depois, nós temos uma outra palestra com o Gustavo Bordoni. Depois, uns small talks com o Bruno Figueiredo. Logo depois, outros small talks com o Leandro Sicarelli, do Senac. E aí, a gente vai fazer a foto oficial do evento para bater o recorde. Mentira, a gente quer ganhar a foto lá do Valério, que teve mais gente na foto. a gente quer só isso. A gente quer ter mais gente. Só isso, tá, Valério? Não é bater recorde, não. E aí, a gente vai para a hora do almoço, comer um Big Mac básico. Aí, Mac Dia Feliz já foi, né? É hoje, é hoje, é hoje. Aliás, Big Mac, tá, gente? Depois, nós voltamos com mais um painel moderado pelo Cadu. Muito bacana, mercado de trabalho, o WordPress. Não só o desenvolvedor, tá? Não só o front-end, back-end, design. Nós temos cases aqui de gente que trabalha com o WordPress em vários aspectos. Vai ser bem legal isso. E aí, nós temos os aparelhos das nossas amigas ali, entendeu? A Carrie e a Erika, vamos falar. Engineer Happiness. Eu não vou falar o resto, tá, gente? E aí, o Valério vai dar uma palestra sobre ser Deus. Aliás, eu adorei o slide, eu já vi. Muito bom. Aí, muito. E aí, a gente vai para o Coffee Break. Detalhe, tá? Essa foto é verídica, né, gente? Isso aqui não é balela, não, tá? E aí, para terminar, a gente volta com mais um esmaltoque do Wilson Lourenço de automação de plugins, desenvolvimento. O Hans Paul vai falar de site responsivo e, para finalizar, com chave de ouro, a palestra do Rodrigo Primo, que é para justamente colaboração. Gente, eu estou, eu especificamente, estou muito, muito curioso para ver como a gente pode fazer essa colaboração. Isso vai ser muito útil para a galera que está começando agora e que quer meter a mão na massa, que se sentiu tocado pelo espírito do WordPress e vai poder colaborar. Então, o Rodrigo Primo vai finalizar bacana. E aí, a gente quer agradecer, fazer alguns agradecimentos especiais a você que se inscreveu, momento, momento, S2. Sem dúvida, se vocês não tivessem se inscrito no decorrer desses 40 dias corridos, estariam aqui o dia inteiro, num sábado, na Zona Sul. tem gente que veio de outra cidade para estar aqui. Então, obrigado a vocês, vocês que vieram de vários lugares longe. De other countries, too. Você, sócio-torcedor, Renato, Renato, meu amigo, sócio-torcedor e todos que contribuíram. E, claro, aos palestrantes, Horácio e tantos outros, Rodrigo, Valério, todos vocês, que estão aqui e vocês voluntários, meus queridos colaboradores que estão aqui de Caminisa Azulzinha também, escrito Gandula. Foram apelidados de Gandula, mas são Gandulas no nosso coração, tá? A gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Quem sabe ano que vem vocês não estão aqui ajudando a gente. Então, galera, que comece a partida. Vamos ao evento, por favor, palestra, por tudo, por favor. escrevam, botem a hashtag, deem like, curtam e vão para o evento. 신 pessoal no meu país. . Legenda por Sônia Ruberti